Pessoal, tudo bem? O que eu vou te falar aqui é o locutor Adriel Vieira. Quero convidar você pra dia 8 de setembro, estreia aqui na Rádio Correio. O programa Na Levada do Brega, aqui na 88,5. Muito brega, pressão pra cima, muito pop pra você aqui, aquele bregão antigo. De 1999 a 2005. Muito bregão aqui na 88,5. Vem pra Correio. Tá na Correio? Tá bom demais. Dia 8 de setembro, o nosso encontro marcado é aqui na Correio. Vem com a gente. Um abraço aí.